muito bem vindo games plantel estamos de volta vamos começar mais um episódio hoje abrindo a antiga mina mas vamos fazer uma temática aqui também na estação uma coisinha bem da hora aqui vamos tentar brincar aqui tá vamos pegar primeiramente então paredes né que é o que a gente quer fazer ali paredes placas portões fortes paredes pavilhão não é o caso né pavilhão é só esse cara aqui então vamos ver que eu consigo achar que possa com esse aqui vamos tentar com esse aqui vai cara acho que não fica tão fora não se eu colocar alguma coisa mais tipo de madeira um cinza aqui assim fica legal aqui eu acho em aqui 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 para vocês tá tem janela vamos ver se janela aqui não tem um arco de porta só eu acho que eu vou pegar é esse cara aqui então a gente colocou um marromzinho com cinza a gente pode colocar você aqui 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 vamos fazer alguns assim né misturados marrom com cinza não esse não vai ficar legal esses assim tá aqui deu boa deixa eu esconder aqui deixa eu esconder aqui atrações fica um pouco mais fácil de eu me achar aqui nessa parte de trás aqui tá é mas não pode tapar aqui né cara assim 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 né aí aqui para cima eu poderia fazer um bom deixa eu pensar primeiramente no qual telhado vou fazer com esses caras aqui né a parceiro de uma mina poderia ser tá aqui eu tenho dois aqui para caça três eu acho que seria desse aqui aqui num tom mais um pouquinho cinza assim ó tá bom aqui seria isso né beleza aí eu preciso desse cara nesse tom de cinza aqui também tá tá mas aqui não tá legal não fazer alguma coisa assim é pois é se eu fizer aqui ó fechando acho que fica mais legal e aquela parte ali eu faço mais um andar tá ó vamos pegar você aqui e jogar para cá né algo assim ó tá já vai dando uma cara melhor e lá em cima daí em telhados a gente vai pegar tá seria esse aqui né pode ser de outra cor mesmo tá assim como tá ali não vejo problema porque daí eu vou fazer tentar bolar alguma coisa aqui de pilares não não seria forma zangar detalhes tá esse cara aqui mesmo posso pegar no cinza aqui é só metade cara marquise pegar os dois para colocar aqui assim tá bom assim aqui então assim também tá aqui a gente pode fazer isso chaminé não é o caso de uma mina é vamos colocar algumas tubulações alguma coisa se fosse tipo tipo sei lá vamos aumentar uma moda aqui tipo a gente pega aqui assim tá difícil acertar ali agora se acerta por aqui pelo outro lado não vai tá igual tá bom beleza assim mais ou menos tá dá até para colocar mais um aqui para dentro só para tá bem legal não 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 vamos fazer não válvula não cano d'água talvez a gente possa fazer um aqui assim saindo também aqui assim tá vamos botar de volta aqui a atração olha já ficou com um telhadinho um pouco diferente aqui alguma coisinha eu posso colocar ainda mais algum detalhe aqui que a gente pensar tá chaminé telhado aqui não nada disso marquise talvez essa marquise não vai combinar aqui essa aqui vai tá marquise inteira que eu não achava para lá eita eu não vai ficar legal não se ficar legal ahn cabo telhado janela talvez um relógio aqui talvez um relógio aqui né aí a gente vem aqui pegar agora estruturas grandes a caixa d'água que eu falei a gente coloca aqui né para cá a gente vai colocar alguma coisa ahn não estruturas tal médio barril barril aqui simples lápide ossos engrenagens vagão talvez alguma coisa assim de varanda a gente coloca aqui né com algumas dinamites ali ó vamos fazer mais aqui até A gente coloca aqui como se fosse um antigo trilho que vai aqui, com um vagãozinho, aqui no final esse cara, podemos colocar aqui no final esse cara também por enquanto que a gente está fazendo, mais uns carrinhos com dinamite para cá não, aqui, vamos colocar mais dinamite aqui e vamos colocar um pouco de árvore para formar zangar para transferir árvores, uma coisa que tem matemática, tipo um cacto, aqui cacto aqui, acho que eu fechei aqui legal, isso aqui já deve ter dado uma aumentada para 56 ainda, vai ser o carro chefe, está subindo no número de visitantes aqui por conta disso, aqui depois eu vou, não vou fazer agora porque vai ficar chato, vou colocar algumas pedras aqui também, fechar esse caminho aqui, dificilmente eu vou colocar alguma outra atração, para assim de alimentação a gente tenta de boa, vamos ver os pensamentos da galera aqui, que é ir na montanha russa, não há atrações de alta intensidade, então tem que colocar mais alguma coisa de alta intensidade, talvez eu possa colocar aqui, nesse pedaço aqui, alguma coisa mais, blockwork não cabe, 6x2, 4x4, 4x4, 6x5, um cara desse aqui caberia cara, tipo se eu colocar você aqui, tá com uma entrada aqui e saída a gente sai para lá tá, opa, entrada e saída ali tá, vamos começar a brincar aqui agora nesse cara, é, eu coloquei a entrada para lá velho, entrada e saída tá, beleza, primeiro vou fazer a fila tá, não é você, é você aqui ó, assim, só que ali daí eu perdi o banco, nessa brincadeira, e perdi uma lixeira, tá, a gente pode colocar ainda mais dois bancos aqui ó, um aqui e um aqui, tá, para essa galera sentar, daí aqui a saída, a gente vai fazer a saída vindo para cá né, acho que aqui tá bom cara, assim tá legal, aí para cá também a gente pode sair então, né ó, a gente vem fazendo mais bonitinho aqui a brincadeira, vamos incrementar essa brincadeira, enquanto isso eu só vou testar esse cara aqui primeiro né, Ah, precisa ajustar a altura, fecha, saque no 13 tá bom, vamos ver como é que vai ficar aqui, se for o caso a gente dá uma incrementada mais ainda tá, Enquanto ele testa lá, eu já vou fazendo outras coisas aqui, eu quero por exemplo cercas, né, Cercas, alguma coisa que eu possa usar aqui, uma temática bem também, Assim tá, Tá, aqui foi, como é que tá isso aqui? Intensidade média, tá bom, Talvez eu vou aumentar um pouquinho mais cara, Vamos colocar isso aqui até 15, Daí peço de novo tá, Vamos voltar aqui, Banco, Um, Dois, Três, Um poste, a gente coloca um poste aqui, Coloca uma lixeira, Aqui também bem na janela ali ó, Tá vendo, E dá para colocar mais um banco aqui ainda, Porque o sol tá usando bastante banquinhos aí ó, tá, Aqui, opa, Tô clicando na montanha russa, Perdão, 41,52, Melhorou tá, Queda livre, 450, Esse cara só sai cheio, Tá, Vamos lá, Tem que colocar aqui as TVs, Nossa cara, Tô testando o Mutual Simulator até agora rapaz, Mas eu também tô pedindo né, Pra, Pra falir, Aí a gente vai ter dois brinquedos com o que tá se tratando agora, Tá, Vamos lá, Ainda eu quero fazer mais coisa aqui, A gente tá fazendo já decoradinha, Brincadeira, Esses buraquinhos aqui, Vou colocar chafariz, Tá, E esse cara aqui quadrado, Tá, Assim, Aí vamos pegar essa cerquinha aqui, Na verdade eu preciso que seja um pouco mais alta até, Essa aqui talvez, Mas eu não gosto muito da cor desse cara velho, Horrível, horrível esse aqui, Talvez essa aqui se eu colocar, Tem que ser assim, Tipo de frente pra fora, Tá, Opa, Esse aqui tá errado, Sim, Sim, Ok, Tá, Alguma coisinha, Um pouco diferente eu fizemos, Então colocamos os novos brinquedos aqui, Abrimos né, Dois brinquedos, Tá, Coisa que deu uma melhorada, Essa circulação de passageiros por aqui, De visitantes, Chegamos a dois e oito e meio, Ó, Vamos estourar o balão, Estouramos, Tem a conquista destinos, Estourar um monte de balão, tá, Isso é bom frisar pra vocês também, Ah, Vamos lá, Financeiramente cara, O ingresso do parque tá baixo, O ingresso de atrações passou um milhão, Já tá bom, A gente precisa ganhar mais agora, É, Tem que melhorar a brincadeira aqui ainda, Tá, Vamos ver o que mais a gente pode colocar de alta, Intensidade, Turbilhão, Turbilhão é, Alta intensidade, Altíssima intensidade né, Tá, Mas é que aqui depois eu perco, Vamos fazer outras coisas cara, Não sei onde fazer, Se eu colocar esse cara aqui ó, Talvez, 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 É, Começou a rolar umas dúvidas, Já do que fazer aí, Aqui eu tenho que decorar, Aqui ó, Vamos procurar coisa já pra colocar aqui então, Oceanografia, Talvez média, Média ou grande, Tem uma estátua, Talvez fazer o mausoléu aqui ó, Tá, Aqui, E tem um esquema que você pode colocar pequenininhos, Eu sei que tem daí cara, Tipo, Vários, Várias cruzes e tal, Caixão, Lápides ó, Tá, Aqui, Aqui, A gente coloca, Pilha de ossos aí, Aqui ó, Não sei se seria legal aqui, Por que ser uma caída né, Daí, Dá pra pegar, Fazer uma cerca um pouco diferente aqui, É, Tipo, Mais, Com cara de mausoléu mesmo aqui ó, Mas aqui na frente só, É, Que se não vou pegar um pedaço dele ali ó, Tá, Algo assim, Tá, Então aqui a gente decora, Vai fazendo algumas coisas, E aqui nesse pedaço, De preferência árvores cara, Mas tem que ser cactos né, Não tem nenhuma árvore, Acho que fica com, Estilo assim, Mais velho oeste, Como sabe, Flores não vai dar boa, Pideira, Tulipa, Plantas, Ah, Quatro dessa aqui, Fica legal ó, Né, E aqui, Daí, A gente faz outro chafariz, Tá aí, Ok, Aqui os pedacinhos, A gente concluiu, Só que pelo número de, De visitantes já, Eu já vou dobrar aqui, A brincadeira nossa, Tá, Beleza, Vamos ver se isso aqui, Dá uma melhorada aí, Especialmente a limpeza, Que eu já tô vendo, Que tá meio caótica, Tá, Vamos aproveitar, Já que eu não tenho pesquisa né, Eu vou vir sempre aqui, E fazer, Uma, Pera, Pera, Não é isso que eu queria não, Eu queria ver os meus visitantes, Começar aqui, Uma pesquisa, Sobre o que que eles estão achando do parque, O que que tá faltando, É, Eu tenho, Duas atrações mais radicais, Tem duas lights, Duas montanhas russas, Tem que aumentar um pouquinho, Acho que talvez, Eu vou fazer um outro núcleo, Desse aqui pra cá, Tá, Mas eu tô na dúvida, O sistema de parque temático, Assustou clientes em potencial, Então vai reduzir, O número de pessoas indo pra cá, Tá, Podia fazer realmente alguma outra coisa, A gente tá com uma grana boa, Tá, Ah, Vamos pensar aqui, O que que eu posso usar em volta, Tá, Tenho quatro, Dá, Dá pra fazer alguma coisa aqui ó, Vamos fazer, Vamos começar a desenhar aqui, O que seria, Esse cara primeiro, Obviamente, Faz esse cara aqui, Aí esse cara tem que ligar lá, Lá, Que eu nem tô achando, Onde é, Onde tá, Acho que é aqui ó, É, Deu, Porque ele mudou até a mensagem aqui tá, Se eu colocar essa ruazinha aqui ó, Já, Meio que, Vincula a brincadeira aqui tá, Vamos colocar aqui, O cara do lixo, É esse cara do lixo, Só a gente colocar isso aqui, Já resolve, Vamos colocar um cara de treinamento, De sala de descanso aqui, Perdão, Tá, E aqui, A gente desenhou, Uma outra área, Para depois conectar mais lojas, Aqui na lateral desse cara aqui, Só que isso aqui é muito feio, A gente já lembra disso né, Por enquanto cara, Eu vou fazer, A rua depois a gente pode mudar, De maneira mais fácil tá, Vamos fazer tipo, Até que assim, Daí aqui, A gente pode fazer tipo assim ó, Na verdade aqui é assim ó né, Posso fazer, A gente colocar aqui algumas lojas aí e tal né ó, Acho que vai ficar bacana, Pra cá então, A gente, O que que vai fazer lá, A gente colocou, Ah, Colocar souvenirs pra cá, Com certeza absoluta, Guarda chuva, Não, Acho que souvenir só, Vamos colocar aqui, Sanduíches, Não, Sorvete, Sorvete, Daí a gente vincula você aqui, Souvenirs, Que vai vender os chapéus, Que a gente gosta bastante né, Eu pelo menos, Acho sensacional, Cadê, 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 Souvenirs, E por último, Mas não menos importante, A gente coloca aqui, Alguma coisa de bebida, Acho que dá pra colocar, Até mais cinco coisinhas aqui tá, Vamos brincar aqui diferente tá, Vamos fazer aqui então, Bebidas quentes, Tá, Aí aqui, Vou fazer assim ó, Ok, Aqui no canto, Eu coloco um banheiro, E além do bebidas quentes aqui, Então a gente coloca, Biscoito, Ou tem uma bolo funil, Acho que é, Tá, Beleza, Agora aqui, Eu vou desenhar uma brincadeira, Pra cobrir, Isso aqui tá, Essa parte ali, Eu perco, Mas, Vamos lá, Vamos ver aqui, E, Pilar, Paredes, Talvez, Alguma coisa nesse sentido, Só pra complementar, O que a gente já fez pra lá né, Tá, Vamos fazer esse aqui ó, Nesse tomzinho, De marrom ali, Não, Esse aparelho eu fiz o meirinho, Restaura, Restaura aqui né, Tá, Pera aí, Vamos fazer o seguinte, Vamos clicar aqui, Um, Quatro, Três, Meia, Três, Sete, Oito, Vem aqui, Um, Quatro, Três, Meia, Três, Sete, Oito, Será que a gente acertou? Acerta aqui, Vai fazer várias entradas assim né, Tá, Segundo piso a gente faz alguma, Mas esse aqui é meia parede, Tem que ser canto aqui assim ó, Fazemos aqui nos cantos, Tá, E vamos fazer daí, Essa parede aqui em cima, Opa, Ok, Agora vamos cobrir isso aqui, tá, Já tá bem da hora, Tem algumas coisinhas que a gente precisa começar a fazer já, De telhados né, Primeira coisa que eu sei que eu tenho ali, Eu tenho umas esquininhas assim, Que eu vou colocar num, Num tom assim, Eu acho, Fica meio forte, mas fica destacado, Eu gostei, A gente cobre ali, tá, Agora pra cima, Ah, Pó pergunta cara, Vamos fazer então, Realmente aqui, Naquele tom que eu fiz pra lá, E a gente faz mais coisa em cima aqui, tá, Assim, Podia até fazer uma atração aqui em cima né, Ser um pouco maluco, Só que ficava da hora, Vamos tentar, Tipo, Aqui pode ser alguma coisa, De preferência sem cobertura né, Esse cara aqui, 4x4, Caberia eu acho, Ah, mas ele não tem altura certinha aqui, Hummm, Tem que ser alguma coisa, Meio pequena, Vamos tirar, Meia altura aqui, Tá, Tudo só brincadeira aqui, Que eu gostei da ideia, Na verdade, Tem que refazer bastante, Aqui em cima tudo, Assim, Então vamos lá de novo, Só que agora a gente faz com meia altura então, Para fazer alguma coisa em cima, Para fazer alguma coisa em cima, tá, Paredes, Volto lá, Ixi, Onde estava o que eu estava fazendo aqui agora? Não, Aqui, Ele tem aquela diagonal, Meia, Meia, Eu devia ter pensado nisso, Para a altura da cerca ali, Né, Mas enfim, Não pensei, Agora a gente faz assim então, Aqui tem meia, Preciso de meia parede aqui agora, De altura, Tem esse cara aqui, Já está bem que pronto até, Olha, Aqui ó, tá, Mais ou menos isso vai dar certo, Aí vamos lá, Entelhado de volta, Né, A gente tem até certinho, Qual que a gente usou aqui, Tá pintado de amarelo, Né, Onde está cara? Vamos fazer de novo então, É, Jogo salvo, Auto save rolando para nós, É, Tá errada a cor, Tá errado o tom do amarelo ali, Acho que é esse aqui ó, Aí sim, Talvez aqui nesse fundo cara, Até vou mexer ainda mais, Para fazer escada por aqui ó, Tá, A gente tem uma entrada aqui do, De loja, Aí a gente pega aqui assim, É, Não sei se vai dar tão certo, Assim, Aí eu tiro vocês para cá, Para a gente virar aqui, Ah, Algo assim tá, Vamos tentar trabalhar com isso aqui agora, Assim tá, Vamos ver, O que que dá aqui, Então aqui vou colocar uma outra tração, A gente tá fazendo bonitinho aqui, Para isso cara, Vai ser o foco de hoje, Só que tem que ser uma tração pequena, É, Escorregador, Não sei se ele é tão legal, Alguma coisa aqui, Escorregador, É bem grande na verdade, Escorregador, Ele ultrapassaria as margens, Que eu queria ali ó, Vou ter que mexer de novo, Para fazer isso, Mas são tudo a 4, Ah cara, Será que eu não vou conseguir fazer, Vou tentar fazer alguma coisa aqui, Não é possível, Enterprise, Ah, C44, Aí, Aqui vai dar certo, Eu acho hein, Vamos colocar alguma musiquinha aqui, de faroeste, vamos testar ele para sair com no mínimo meia carga, vai ficando uma temática legal, eu consigo pegar de volta aqui e fazer a fila agora lá. Opa, quase que eu fiz errado. Pois é, mas não vai ficar uma fila tão grande não. Vamos lançar, a gente vai fazer isso aqui então. Vamos colocar aqui TVs, a gente está usando essa aqui. Sim, eu tenho que na verdade ainda fazer mais um pouco aqui. Está ficando uma salada de frutos isso aqui, na verdade, porque isso aqui é meio que de uma ruína mexicana, maia, sei lá, alguma coisa assim, e eu colocando música de velho doeste. Cara, a criatividade da pessoa é sensacional. Então vamos lá, 2,50 aberto aqui, vamos colocar aqui agora também, fazer uma pracinha de alimentação aqui, esse pedacinho a gente sempre faz, queria começar a colocar aqui alguns bancos, vou tentar colocar esse cara aqui, porque é a temática que tem aqui. Bancos assim, lixeiras dessa temática aqui, uma lá, uma aqui, uma aqui, uma aqui, e poste de luz. Só que aqui a seca para cada eu quero fazer diferente, eu quero fazer placas, pilares, favilhões, formas, construções, seca, eu quero fazer essa aqui. Acho que a melhor coisa que eu preciso fazer aqui em volta da minha montanha russa aqui, para dar uma protegida nela, sei lá. A gente fechou ela, pelo menos, começou a fazer uma outra área aqui, e essa, senhoras e senhores, vai ser a capa minha de hoje. Gastei legal nessa brincadeira aqui, parece que não, mas eu gastei. Só essas cores também que a gente vai mudar um pouquinho, deixar meio parecido aqui, tá? Alguma coisa a gente vai fazer aqui, vai ter decoração, e a gente vai começar a fazer outros brinquedos nessa região daí. Muito obrigado a todos que estão assistindo, qualquer dúvida, crítica ou questão é só deixar para mim nos comentários. Até! Tchau, tchau!